Fazendo uma visita no site da Universidade da Carolina do Norte, né? Então, o questionário está disponível nesse site, onde você coloca lá, você faz o acesso colocando lá o seu nome, né? Ele te dá algumas orientações, você entra com o seu nome e aí você tem as questões aí para poderem ser respondidas, né? Então, aqui são divididas em quatro páginas, com 11 questões cada página e vai acumulando de acordo com aquelas escalas, né? Nas dimensões. O importante é que nesse site, quando você já responde, você já tem ali o perfil imediato, a resposta já vem imediata, tá? Tanto que aqui eu estou só apresentando a minha, sou ativo 3, sensorial 1, visual 9, então tem um lado forte, sequencial 7. Então, ele já traz a resposta, os resultados aí de maneira automática. Inclusive, ele traz algumas outras coisas aqui, explicando como funciona cada uma das dimensões, as escalas e tudo mais. Ele tem aqui uns links para você poder ter acesso com algumas informações bem legais, tá? E o que eu fiz, quando eu conheci e comecei a trabalhar com isso, foi tentar trazer para uma realidade onde eu pudesse fazer algo de maneira geral, né? Com os alunos, eu pudesse ter informação de todos os alunos. E aí, não tinha outra alternativa a não ser construir aí um formulário, que foi o que eu fiz aqui no Google Docs, no Google Forms. Eu coloquei as mesmas 44 questões aqui, isso aqui está apresentado em um outro vídeo, como faz o acesso. Isso aqui, inclusive, ele vai como um bônus para quem está fazendo o curso, né? Eu já disponibilizo esse questionário aqui, para vocês poderem divulgar e publicar, compartilhando com os alunos de vocês. Então, as mesmas questões que estão ali no site do professor Felder, também estão aqui. E, em cima disso, aproveitando já que é um formulário, esse formulário eu consigo transformá-lo em uma planilha, né? Quando eu tiver as respostas, eu já consigo transformá-lo em uma planilha. Ele cria lá uma planilha, eu consigo salvar e tenho as respostas aí de todos os alunos. E, a partir daí, é que eu comecei a trabalhar e construí aí uma planilha. Então, a minha planilha, que também é um bônus para quem adquiriu o curso. Então, ela está dividida aqui em várias formas. Então, conforme as respostas que foram obtidas ali do Google Forms, eu já faço o download da planilha, trago os resultados para cá, né? Trago os dados para cá. Então, eu venho aqui em entrada de dados. E, na entrada de dados, eu consigo aí ter acesso e consigo colocar todos os elementos dentro dessa planilha. Isso aqui já está tudo feito de forma automática, tá? Então, eu já trago esses resultados, todos eles, para cá. Tem aqui a apresentação individual, que eu vou te mostrar depois. O velocímetro, também é uma forma de apresentar resultados. Total da turma, como se compõe o perfil e assim por diante. Isso, no próximo vídeo, eu vou mostrar como que é feito essa análise aí, através dessa planilha. Tchau. Tchau.